Já pensou em pagar em t-shirt R$16,00 em fio 30.1, no maior fabricante, com melhor preço e a melhor qualidade? É Lança Flor, direto de Goiânia, Goiás. Se quer novidades, roda a vinheta! Olha, quando eu venho em Goiânia, não é diferente. Eu tenho que vir na fábrica da Lança Flor. É o maior vendedor de t-shirts aqui de Goiânia, Goiás. E que tem uma... Olha, gente, de verdade mesmo. Eu faço muita questão, porque a qualidade, o design, seguindo tendência, tem uma novidade aí chegando. É isso, Isabela. Oi! Isabela, dona proprietária da Lança Flor. Obrigada mais uma vez. Eu acho que já é o terceiro ano, né? É, eu acho que é o terceiro ano. Desde que você começou a loja. Exatamente. Então, pode ter certeza, que é loja séria, loja de confiança, loja de credibilidade. E já venho na fábrica. Vou falar das novidades que vocês estão falando, que eu estou falando demais no início do vídeo. Então, já vamos dar início. Vamos. Né, Isabela? Começando com essa, Isabela. É, algodão fio 30.1. Temos do P ao GG por R$16,00. E no G1 e G2 por R$18,00. Frete grátis, né? E olha, uma das novidades que a Isabela acabou de falar é o frete. Grátis pra qualquer lugar. Pra todo o Brasil. Só depende da quantidade de peças. Certo. Maravilha. Gente, a gente está na fábrica, tá? E ó, todas as peças você vai receber exatamente assim. Deixamos uma arara aqui pendurada pra gente falar das peças. E ó, separamos algumas, porque a gente tem muita novidade, tá? Cropped. Croppedzinho, vestindo até o 40. Todos com silky screen, né? Certo, silky screen. Não sai, pode passar o ferro em cima. E não craquela. Não craquela. Ótimo. O material também não é de encolher, a gente não tem reclamação. Exatamente. Golinha toda na ribana. Exatamente. Tem variação de cores, Isabela? Seguindo sempre. Cada estampa é na cor da foto que a gente mandar pra vocês no catálogo. Mas a gente também tem variedade de cores, estampas, pra todo gosto. E pra falar em catálogo, nosso catálogo é atualizado. Você pode fazer o seu pedido, tá? Pera aí que uma das novidades é que a gente tem que plusar. Isabela já falou G1 e G2, então eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Essa é P. Essa é uma P. Olha só. Esse aqui, ó, emborrachado, né, Isabela? É, alto relevo. Alto relevo. É frases... Evangélicas. Evangélicas, né? Olha só. Aquele que te guarda não dorme. Todas as peças nós temos variação de cores. A numeração do P até o GG. G2, é. Do P ao GG. É, no tamanho padrão. Do P ao GG. E aí vem plus size pras nossas policesas não ficarem de fora em lindas t-shirts. Vou falar do preço da plus size daqui a pouquinho e vou mostrar a peça também. Então, algodão, fio... Fio 30.1. Fio 30.1, com numeração do P ao GG. Cacá, mas tá faltando as plus size. Vou mostrar daqui a pouquinho. Calma lá. Vamos mostrar mais essa aqui, é um chameiro. Também. Não pode faltar. Não falta. A gente sempre tem. Ela não fica curta, fica no cos da calça. Tamanho único também, vestindo até o 40. É, o amarradinho aqui, né? Tá todo charme pra peça. As manguinhas bem fichinhas. Linda demais. Olha, as t-shirts aqui da Lança-Flor, realmente, gente, são lindas de verdade. São lindas a qualidade. Eu não tenho, eu só tenho elogios aqui da Lança-Flor. E pagando 16 reais. E com frete grátis, mas dependendo da mercadoria, do tanto de mercadoria que você pede. Conversa com a equipe da Lança-Flor, tá? Que a gente tem o melhor, o melhor pra levar pra você. E se você quer plus size, plus size, vou pegar agora uma peça aqui. Ah, eu tenho um moletom aqui lindo. Antes do plus size, eu quero mostrar ele. Ó, Cacá, mas não tá frio. Gente, nosso país é bem tropical, tá? É bem tropical. Tem região... Ó, São Paulo, por exemplo, tá um frio de cair o queixo. É verdade. No mês de setembro, né? Moletom, Isabela. Temos variedade de estampa. É tamanho único, veste até o 42. É punhozinho de ribana, gola de ribana. Aqui embaixo também é todo na ribana. Certo. Silk também, como eu falei. Exatamente. É um silk de qualidade, não solta. Ele é todo planeladinho por dentro, tá? Então ele é bem quentinho. Exatamente. E o preço? 30 reais. Só 30? 30 reais. Eu falo pra vocês, se é a mulher que vende mais barata aqui de Goiânia e Goiás, ela fica escondendo ouro pra mim, gente. Mas é a mulher que vende mais barata. É fabricante. Quando é fabricante, a gente sai na frente. Antes de mostrar também a novidade do Plus Size, eu quero falar desse lindo vestido que ela tá. Sim, nosso vestidinho novo. Calma que eu vou mostrar. Vou só dar um spoiler, Isabela. Isabela tá meio acelerada. Eu tô ansiada. Eu vou contar um segredo. Ela falou que ela, cá, vem gravar rápido. Corre cá, que eu não vou te largar, porque eu tô fazendo aniversário do meu filho. Vai ser? Amanhã. No sábado, né? Eu gravei aqui numa sexta-feira. Vai ser no sábado. E ela, imagina, né? Aniversário do filho, ela tá 220 por hora. Ô, gente. Acabamos de falar do moletom de 30 reais. Pelo amor de Deus. Barato demais. Mas eu tava falando das nossas pluscesas. Essa daqui, por exemplo, Isabela, veste G1. A gente tem o G1 e o G2. O G2 veste até o 50 e... O G2, é, geralmente assim. G1 veste 4, 8, 50. G2, 50, 52. Isso, isso mesmo. Não é isso? 50, 52. Maravilha. Gente, ó, maravilhosa. A mesma composição do tecido, a mesma gramatura. A mesma qualidade. Essa daqui é um silk, que não craquela. Maravilhosa. Quanto, Isabela? 18 reais. Ô, gente, 18 reais. Onde é que você encontra de shirt plus size nessa fabricação, com essa qualidade, por 18 reais? Só aqui na Lança Flor, tá? E olha, uma das novidades é esse vestidinho lindo. Ô, gente, olha que gracinha. Nosso modelinho novo. É o modelinho Isabela? É o modelinho Isabela. Já batizei com o modelinho Isabela. Lindo de verdade, Isabela. Sim, é perfeito. A gente tem dois tamanhos, o M e o G. O que eu tô vestindo aqui é o G, porque eu queria ficar mais compridinho pra mim colocar um cintinho. Ela está com um cintinho, eu até achei que fosse um conjuntinho. Conjuntinho, aham. Coloquei um cintinho. Esse daqui, o silk dele é em alto relevo. Certo. O nível também no M e no G. Certo. E temos variedade de estampas também. Ó, eu tinha deixado um separadinho aqui, um branco. Olha só. Esse que a Isabela tá aí no silk, assim, emborrachado, né? Sim, emborrachado. Lindo, que tá super bonito. E esse modelinho aqui no silk, olha que maravilha. E a gente tem... Esse aqui são os vestidos, Isabela? Os vestidos são... Ó, são essas cores. O azul royal, que tá super em alto. Esse rosa, gente. Que rosa lindo. Esse rosa tá lindo mesmo. Lindo, lindo, lindo de verdade. Agora, vou te contar. Ó, o bacana é que é M e G. M e G. Veste G e GG. GG, isso. Isso mesmo. Pode ver que ele é mais larguinho. A manguinha dele também não vai ficar incomodando. Eu coloquei ela dobradinha, mas você pode usar ela assim também. Ah, dobradinha ficou um charme. É, deu um charme. Ficou um charme mesmo. Um charme mesmo. Por apenas 20 reais. É isso mesmo? 20 reais. Mas qualquer numeração? Qualquer numeração. MG. Gente, 20 reais, qualquer numeração, M e G. Olha só. Ele tem dois tamanhos, MG, por apenas 20 reais. Então a gente começa aqui na Lança Flow, começamos hoje com peças a partir de 16 reais, que são as t-shirts. Qualquer uma, até a mesma de amarrar, o cropped. São todos 16 reais. 16 reais. Aí nós temos o plus size de 18 reais e o vestido de 20 reais. Isso mesmo, Isabela? Isso mesmo. Gente, ó, lembrando, tá? Que a gente segue tendência, cores, laranja, rosa, rosa pink, o azul. É, todas as peças são muito bem elaboradas. Tem muitas peças com frases cristãs, né? Com frases motivacionais, com brilho. Desenho. Ó, falei pra vocês que o verde tá super alto. Tá aqui, ó. O verde aqui, o verde aqui. Brasil também. Gente, Brasil já chegou novidade? Já. Ah, olha aí, ó. Ó, do Brasil. Então a Lança Flow não podia deixar de fazer já. Porque vocês sabem, já vão fazendo o estoque da loja de vocês, tá chegando Copa do Mundo e tá chegando as festas de final do ano. Isso mesmo. Precisa de novidade. E a gente tem novidade toda semana. Vamos lá. Isabela, a gente envia a partir de quantas peças? 15 peças. 15 peças, pode ser variadas. Pode ser variadas. Por exemplo, já que a gente tem aqui, ó, aqui já não daria mais 15, né? Se eu falei, ó, 5 dessas, 5 dessas já dá 10. Ah, aproveita e leva 5 boletons, dá 15, mais a camisetinha, que é a t-shirt, aí leva a plus size, leva o vestido. É impossível levar só 15. Leve 20, leve 30, leve 40, leve 50. Leve, só leve. Gente, é sério. Encontrar t-shirt de 16 reais é só no fabricante. Isso mesmo, com essa qualidade. Então, quanto mais você tiver mercadoria na sua loja, é sinal de venda. Não vai deixar o seu cliente na mão. Se fidelize com a Isabela aqui da Lança Flor. É o meu parceiro, já há muitos anos. Pode comprar, que essa loja eu assino embaixo. Quando eu venho, eu já venho direto na fábrica. Todos os anos, venho duas, três vezes pra Goiânia. É a loja, é uma das lojas que eu não posso deixar de ver, trazer novidade pra vocês. Verdade. Isabela, forma de pagamento? Pix, cartão de crédito e se for pessoalmente, né, dinheiro. Sim, certo. Olha só, então pra vir, principalmente, você entra em contato primeiro com a Isabela, fazer sua compra a partir de 15 peças. Se for pro cartão de crédito, a gente... Tem um acréscimozinho de 5%. Certo. E a gente emite o link, quem compra de fora... Link e manda... Ai, que maravilha. Manda pra pessoa. Maravilha. Então, a mercadoria só sai da loja quando todo pagamento estiver formalizado. Nós temos uma equipe pra formalizar, né, pra verificar se tá tudo ok. E estando tudo ok, gente, você vai receber sua mercadoria e começar já a faturar. Verdade. Enviamos ônibus de excursão... Ônibus de excursão... Correio... Jadlog... Transportadoras, Jadlog... É, Latam... Latam, todas as companhias, que é o aéreo, foguete, moto, cegonha... Só falar, entrega que nós estamos entregando. O esposo da Isabela, ele quem o diga, né? Que ele tá pra lá e pra cá levando a mercadoria. Isso é muito bacana. Isso. Isabela, qual o recadinho que você passa aí pros nossos clientes, seus novos compradores? Que graças a Deus, meu canal deu um boom. Agora é TikTok, é Kawaii, é Instagram. Pode falar. A gente tá esperando vocês de coração aberto. A gente tenta fazer o melhor, né, do nosso atendimento. A gente tenta responder todo mundo o mais rápido possível. Nossas peças são de qualidade, a gente garante isso. Estamos no mercado já tem cinco anos. Exatamente. E é isso. Quais vocês. Que bonitinho. A gente adora gravar aqui, de verdade. Olha, não deixem de participar, não deixem de compartilhar. Vou falar mais uma vez. É o item que vende o ano inteiro. Atemporal, independe de estações. Primavera, verão, não tem estação. Porque t-shirt, na verdade, é aquela peça versátil. E quando você vai, mesmo no inverno, usar uma t-shirt, você usa... Aliás, pra usar um casaquinho no inverno, você tem que usar uma t-shirt por baixo. Não é verdade? Então é uma peça que você pode guardar e vender o ano inteiro. Não tem problema. Ainda mais que comprando direto da fábrica, é melhor ainda. Não deixe de compartilhar, se inscrever. E quando se inscrever, aciona o sininho. Pra receber as notificações do YouTube. Principalmente aqui da Lança Flor. Beijos e próximo vídeo.